Câmaras de segurança flagraram um furto em uma loja ali durante a madrugada. Carol Bacelar tem uns detalhes pra gente. Está de volta aqui no JL, Carol. Isso mesmo, viu, Móveli? Esse assalto aí, esse furto, aconteceu na quadra 206 da Samambaia Norte, por volta das 4 horas da manhã de hoje. Nas imagens é possível ver os dois criminosos tentando levantar a porta de ferro, aquelas portas de correr de controle remoto. Então, eles conseguem, enquanto um levanta, consegue uma passagem pro outro se arrastar e passar por debaixo. A gente consegue ver que ele vai diretamente no caixa, abre as gavetas, pega tudo que tem dentro do caixa, coloca dentro do bolso e também ele não leva só o dinheiro do caixa, mas ele leva também roupas, né, dessa loja, causando aí, Lucas, um prejuízo que chega de 15 a 18 mil reais. De acordo com os donos dessas lojas, esses roubos têm acontecido frequentemente e eles não aguentam mais, Lucas, tanto prejuízo. A gente coloca as imagens na tela pra pessoa que conhecer denunciar no 97 e é muito importante a gente reforçar aqui pra ser feito o boletim de ocorrência pra que a polícia possa investigar e prender esses criminosos, Móbili. É isso, uma pessoa, né, de capuz, de blusa de frio aí, passando pela madrugada num calor que a gente tá, é desconfiar assim, a gente vai seguir acompanhando a investigação da polícia. Obrigado, Carol, pelas informações. Bom trabalho, bom fim de semana pra você. Bom trabalho, bom fim de semana.